Você está assistindo Minas Brasil Notícias, oferecimento Luz Tética, saúde e bem-estar para pessoas que buscam corpo e mente saudável. Boa noite. E o Sebrae realizou na última quinta e sexta-feira uma palestra voltada para o controle de finanças. Foram dois dias de palestras e oficinas para cerca de 25 empresários e microempreendedores sobre como elaborar os controles de finanças. Os participantes puderam aprender através de exercícios e palestras a como ter controle financeiro do seu negócio e a gerir os recursos que podem ser convertidos em dinheiro, além de orientações para ajudar na gestão da sua empresa. A oficina é voltada para microempreendedores individuais, microempresas, pequenas empresas, no intuito de sempre estar aprimorando os controles financeiros dessas empresas. No caso de hoje a gente tem um público específico, é uma empresa que veio se qualificar, mas o Sebrae atende todo mundo. A oficina é de suma importância porque ela ensina desde os princípios básicos da finança, que é a gestão financeira do negócio, para passar por momentos igual a gente está passando atualmente. Com o mercado tão competitivo e o cenário econômico do país desfavorável, a capacitação se torna algo obrigatório para o setor. O momento é de se qualificar. Quem ficar para trás acaba perdendo faturamento, acaba perdendo receita. Então é a hora de todo mundo procurar o Sebrae, de vir se qualificar, de aprimorar seus controles, de aprimorar a sua parte de marketing, de vendas, para continuar no mercado.